A Kabbalah não é uma religião, a Kabbalah não é um dogma, a Kabbalah não é um ritual e a Kabbalah não é uma crença física, isto é um fato. A Kabbalah é uma tecnologia que explica o funcionamento do universo e da nossa alma e nos ajuda a nos aproximar dessa luz da que falávamos antes, desse mundo de felicidade do 99%, lembra? Como dizemos, tudo se inicia no nível das perguntas, chamamos esse nível de nível Chokmah e agora nós vamos explicar porquê, eu vou explicar porquê. Por exemplo, há assuntos que às vezes parecem desconexos, o que tem a ver, por exemplo, volume de pensamentos negativos, como a era messiânica, como a quântica, como a aceleração do tempo, a proporção dessa camada de impurezas gerada pela humanidade é impressionante. Porquê? Porque temos mais pensamentos negativos, pensamentos de medo, principalmente o medo é aquilo que nos afasta das emoções do amor, aquilo que nos afasta do amor, da bondade, da misericórdia e o medo. Medo o quê? Medo a perder, medo a não fazer parte, medo a não ser reconhecido, medo a morte, medo a doença, medo de que nossos entes queridos fiquem doentes. Essas emoções de medo, principalmente palavras de medo, emoções de medo, pensamentos de medo e pensamentos negativos, geram esta camada de impurezas. E essa mudança, esta transformação, que também traz ou simboliza a transformação do Homo Sapiens para Homo Espíritos. A transformação de nossa essência. Quando nós chegamos no módulo, onde nós falamos da meditação cabalística, vamos explicar um pouco mais como funciona a nível biológico e celular a meditação e vamos falar um pouquinho mais. Resumindo, então, são duas coisas muito importantes. Saber por que estamos fazendo isso, aonde isso vai nos levar e desfrutar desse processo. Quando fazemos isso, quando operamos dessa forma, estamos gerando luz. Porque estamos nos colocando exatamente isso. Começamos este módulo com um Sot maior. A palavra Sot significa segredo. E é o segredo das letras hebraicas. E como elas vão nos permitir a ascensão a níveis de consciências superiores. A maior parte deste módulo vai se tratar, então, das letras hebraicas, suas conexões, sua importância, sua guematria, seu peso em numerologia. Mas antes, eu quero entrar no livro. A lugar nenhum nos ensina o Sefer Yetzirá, o livro da formação. O significado dela, simbólico, é a casa, representa a casa. Como vocês veem, ela tem dois traços horizontais, que seria o mundo de cima e o mundo de baixo. A alma e o corpo, o céu e a terra, que estão unidos pelo lado direito. O lado direito é o lado da bondade, da misericórdia. Assim que acabou o desejo. Falamos consciência finita. Ou seja, comer, beber e atender os desejos mais primordiais. Tem pessoas que estão presas nessa consciência finita, do mundo físico, mundo da escuridão, mundo do 1%. Então, se você não percebe isso e começa a se colocar esse limite, essa restrição, o universo não é lateralmente. Para isso não é suficiente só o formato das letras. Nós precisamos de algo mais, precisamos transformar essas letras em números, esses números, começar a compará-los. E este nível Sefer se transforma em nível de compreensão, mais para frente, temos falado disso, em Sefar e em Sipur. São avanços que nós vamos fazendo, entendendo o que esconde um formato de letra. O formato tem uma ressonância amorfica, ou seja, nossa alma a reconhece. Porque nossa alma foi criada a partir de uma sequência e combinação de sistemas que, se bem são complicados, servem para revelar mais luz. E para revelar significados ocultos, inclusive em nossa própria vida, nas coisas que estão relacionadas com nosso nome e com tudo o que possa ser levado. Para colocar tudo isso com pesos e medidas. Como falamos de início, a Kabbalah te mostra tudo com pesos e medidas. A Kabbalah é a ciência do porquê. É a tecnologia divina que nos explica como funciona o universo e como funciona a alma humana. Vamos ver mais um exemplo de que matrião. Vou ser o mais claro possível e vamos lentamente, devagar, para ver cada voz incorporada. Então, isso não é muito diferente de outras épocas da humanidade. É a sua capacidade de usar o que acontece para criar, ou a falta de capacidade que fará com que tudo o que acontece use você. Eu sendo objeto ou eu sendo sujeito? Quando eu uso as forças da situação, eu sou um sujeito. Eu causo determinadas coisas. Quando as forças da situação me usam, eu sou um objeto. Quer um exemplo? Vou fazer de acordo com o meu signo, com o meu mapa, com os meus astros. E falamos antes, duas situações. A segunda situação, você sendo um sujeito. Veja só, desse momento, ou seja, desse tempo e desse lugar. A situação na que essa pessoa se encontra e a realidade ao seu redor não são outra coisa que as suas seis pontas representam o masculino e o feminino. E entre todas as doze tribos de Israel, os doze signos do zodíaco. E tem um segredo, como todo. Vamos a ter um segredo profundo. O triângulo que está orientado e o desequilíbrio é o passo necessário e obrigatório para chegar ao equilíbrio. Ninguém vive o tempo todo equilibrado. Para você se equilibrar, precisa estar desequilibrado. O desequilíbrio é necessário e a incerteza é necessária. O que vai me trazer a incerteza? A necessidade de buscar certeza. E se os frutos estão no nosso mundo físico, quer dizer que a raiz está no mundo espiritual. Podemos tranquilamente representá-lo invertido, como geralmente se o representa. Nós podemos usar a árvore da vida psicologicamente para nos entender e nos encontrar em cada uma dessas dimensões. E podemos usar a árvore da vida cosmogonicamente para entender as energias que nos influenciam. Por exemplo, as energias carmáticas, as energias astrais dos planetas. E a falar que nos comandam, mas na verdade não nos comandam. Somos nós que comandamos essas energias. Por isso, em cada centro de energia, existe uma correlação com um órgão do nosso corpo também. Precisamos gerar uma pergunta. Os três primeiros níveis de entendimento são os níveis das perguntas. Bom, Jogma é hemisfério direito, conexão, perguntas e questões que surgem através da... Está contida dentro da palavra Saturno, que é Shabtai, como vocês podem ver aqui na imagem. E em quanto em Jogma, a séfia anterior, todo é unidade, hemisfério direito, todo se entende por símbolos. O nosso mundo físico, o mundo de Asia, que é o mundo da matéria. Note-se que nós estamos elevando o nível de conhecimento das ferramentas. Quando se diz que a Kabbalah é a força mais poderosa que você pode usar, é porque realmente isso funciona. Mas para funcionar, você tem que conhecer estes parâmetros e tudo o que nós vimos até agora. Quando ouvimos dizer que só a Kabbalah pode contra as macumbas, contra as bruxerias e contra todas essas coisas, pode acreditar que isso é exatamente assim. Assim, dizemos que ou limitamos nosso universo desde dentro, desde nosso interior, usando esta dimensão de Kabbalah, ou o universo nos limita desde fora. O que quer dizer que nos limita desde fora? Nos coloca nos limites. Nos coloca os limites de saúde, de dinheiro, de luz, de bênçãos. Por quê? Porque nós tomamos esta decisão desde dentro. Entendendo e conhecendo como operam estas energias, você vai ter toda esta possibilidade de tomar o lado masculino. E a mão esquerda corresponde a Binagyebura Jot Yesot. A que energia ou a qual dimensão da energia estamos nos referindo? Dessa forma, teremos muito mais poder sobre as forças da natureza. Teremos muito mais poder sobre as forças astrais. Sairemos ou saímos do automático. O automático é quando nós dizemos... Não pode senti-lo. A mesma coisa acontece com as forças espirituais. Quando você as movimenta, você as sente e elas interferem. Você pode usá-las, ampliar seu recipiente e receber mais luz. Estamos vendo aqui já os 72 códigos. E da mesma forma que um scanner lê e interpreta um código de barras, sem necessidade de entendê-lo, só fazendo a leitura, nossa alma lê e interpreta as letras. Os segredos. Ilumina os segredos. 207 é o valor da palavra ras, en aramaico, que significa segredo. E esta palavra também está dentro da palavra sohar. Dentro da palavra sohar está... Por quê? Porque não entendemos qual é a nossa missão nesse plano. É o pior que pode acontecer. O fato de encontrar essas virtudes vai fazer com que você mais rapidamente encontre sua missão de vida e sua essência. É Lamed, que ele diz que a palavra coração se forma como a última e a primeira letra da Torá, Lev. Essa energia de nível superior que complementa e nos conecta com o mundo espiritual, o ser humano completo. Nossa felicidade completa. Nossa felicidade completa não pode ser só física, senão também espiritual. Se complementa e se completa com o espiritual. E aí Atenção